Oi gente, estou aqui de novo. Continuando a nossa aula de linguagens, a profe hoje vai contar uma história para vocês que o nome é a pulga e a lagarta. A pulga e a lagarta. Estou usando um cordãozinho para fazer essa história. Se vocês depois quiserem pedir para a mãe e para o pai ver um cordãozinho para vocês treinarem e contar a história é bem legal. Então vou começar. Era uma vez uma lagarta que vivia em cima de uma folha no jardim. Uma plantinha na folhinha ela ficava lá todos os dias. E tinha uma pulguinha muito sapequinha que adorava ficar pulando por lá. Um dia pulando lá na plantinha ela olhou olha a lagarta que linda. Vou falar com ela. Oi dona lagarta, tudo bem? Oi pulga, como você está? Tudo bem. Vamos brincar? Vamos, vamos brincar sim. E elas brincaram muito, se tornaram muito amigas. Sabe do que elas brincaram? Brincaram de pular corda, brincaram de gangorra no parquinho, de escorregador no parquinho também. Viam escorregando para lá e para cá. E brincaram sabe do que também? De cantigas de roda. É, brincaram de roda. A canoa virou, vou deixar ela virar. Foi por causa da pulguinha que não soube remar. Se tornaram amicistas, brincavam todos os dias. Aí um dia que elas estavam brincando lá, né? Brincaram de tudo isso e brincavam e conversavam. Um dia a dona lagarta falou para ela. Olha, pulguinha, vamos brincar todos os dias, mas vai ter uma vez que eu vou passar por uma transformação. Que transformação é essa, dona lagarta? Ah, não se preocupe, bom dia você vai ver. Muito bem. Pulguinha foi para casa, ficou lá, né? Chegou de noite, ficou na casinha dela, casinha de pulguinha. E a dona lagarta ali na folhinha dela. Aí, passou-se uns dias, bastante dias até. A pulguinha não aparecia mais lá para brincar com a dona lagarta. A dona lagarta estava bem triste já, com saudade da pulguinha. E a pulguinha estava doente, né? Não podia sair para a rua para visitar a dona lagarta. Aí, passou um dia, dois dias, três dias. Muito tempo a pulguinha ficou em casa. Chegou um belo dia, amanheceu o dia, ela viu os olhos bem abertos, olhou para o céu e disse Ah, hoje eu estou bem, já estou curada da minha doença. Vou lá visitar a minha amiga dona lagarta. E foi. Chegou lá, olhou em todo o jardim, todas as folhinhas e não achava a dona lagarta em lugar nenhum. Daqui um pouco ela viu uma linda borboleta que estava lá voando por todo o jardim. E aí, ela ouviu aquela borboleta e disse Oh, dona borboleta, você não viu minha amiga lagarta por aí? Oh, pulguinha, sou eu. Lembra que eu falei que eu ia me transformar? Passar por uma transformação? Então, me transformei nessa borboleta. Agora, podemos brincar de outras coisas voando. Vocês vai na minha asa e a gente vai voando. Que lindas suas asas, dona lagarta. Opa, opa, dona borboleta agora, né? Que lindas suas asas. E a pulguinha ficou encantada. E elas continuaram, amigas, a borboleta voando e a pulguinha ali, ó, grudadinha nas asas da borboleta. Então, gente, olha só. Quando vocês virem uma borboleta voando por aí, no jardim da casa de vocês, ou na rua mesmo, desconfiem, porque ali, na asinha, bem escondidinha, pode ter uma pulguinha que fica pulando, pulando. Gostaram da história? Que legal! Então, ó, com essa história também, vocês podem fazer um desenho, tá bom? Para depois entregar um desenho bem bonito da história com a pulguinha e a borboleta, certo? E aí, vocês podem também, o prof quer também que nesse desenho, vocês escrevam borboleta, pulga, certo? Fazem um desenho bem bonito, escrevam o seu nome, nunca esqueçam de escrever o nome. Como é um desenho, ó, você pode escrever o seu nome aqui embaixo, tá bom? E escreve borboleta, aonde você desenhar a borboleta e fizer a borboleta, escreve a palavra borboleta, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Beijão! Agora nós vamos para outra aula.